9h44, bom dia Portugal. Vamos ver o tempo que faz. Olá Pedro Reis Vieira, previsões para hoje. Bom dia João. Hoje vamos ter um dia fresco, a temperatura já baixou durante a noite e durante o dia também não vai atingir os valores dos dias anteriores. Mas vamos ver isso aqui nas imagens de satélite, onde podemos ver que esta descida de temperatura é provocada pela esta invasão de ar polar, se vê aqui marcada por estas nuvens cumuliformes que são transportadas na circulação do anticiclone que se encontra a oeste, mas é isso que vos vou passar a mostrar na carta de prognóstico válida para hoje às 12h, onde podemos ver o referido anticiclone, uma frente mais a oeste e aqui Portugal Continental está a ser influenciado por uma descida deste ar polar que invade a Península Ibérica, que dá precipitação aqui nos Montes Cantábricos, mas que em Portugal apenas só há alguma nobilidade nas regiões do norte e centro. E é isso que vamos ver nas nossas cartas para hoje, onde podemos ver que nas regiões do norte o céu se apresenta pouco nublado ou limpo, mas temporariamente pode haver nobilidade em especial nestas partes mais norte e nas partes mais de montanha. Quanto a temperaturas, vemos que elas baixaram durante a noite, no litoral desceram até aos 10 graus e temperaturas máximas não passarão além dos 18 graus, que é o que se prevê para o Porto. Para o interior tivemos mínimas da ordem dos 5 graus Celsius e chegarão até aos 17 graus, que é o que se prevê para Vila Real, para Bragança ou 19 para Braga. Quanto à região centro, aqui também o céu a apresentar-se pouco nublado ou mesmo limpo, temporariamente da parte da tarde nas regiões da serra poderá haver nublosidade. Quanto a temperaturas, aqui na serra já desceram até aos 3 graus durante a noite e mesmo próximo do litoral, por exemplo, Leiria, Coimbra, 9, 10 graus. Lisboa com 13, máxima vai chegar aos 20, Coimbra aos 19, Santarém aos 22, Castelo Branco aos 20 graus Celsius. Quanto à região sul, aqui o céu a apresentar-se pouco nublado ou limpo todo o dia, temperaturas também aqui em queda, no entanto chegam aos 24 graus de máxima no Algarve. Quanto ao litoral oeste, temperaturas de 20 a 21, e no interior do Alentejo igualmente. Em todo o território, o vento sopra do quadrante norte moderado, da parte da tarde superará com rajadas aqui no litoral oeste e nas terras altas ele superará forte, com rajadas também que podem chegar até aos 60 km por hora. Isso provoca também agitação marítima de noroeste com 1,5 a 2,5 metros e na costa sul, que está mais abrigada, ondulação fraca de sudoeste com 1 metro. Aqui o vento tende a rodar para o oeste da parte da tarde, sendo mais fraco. Quanto ao arquipélago da Madeira, aqui temos um dia com períodos de céu muito nublado, o vento sopra do quadrante leste em geral fraco, por vezes moderado, temperaturas entre os 25 a 26 graus e haverá períodos da parte da tarde em que desaparecerá o sol. Quanto à agitação marítima ao largo do arquipélago, temos ondas do nordeste com 1 a 2 metros, temperatura de água do mar a 23 graus Celsius. Para os Açores, aqui um dia com períodos de céu muito nublado, também com o vento a superar do quadrante leste fraco a moderado, temperaturas em todo o arquipélago a variar entre os 23 e os 24 graus de ponta delgada, agitação marítima entre 1 a 2 metros e há a probabilidade da parte da tarde de cair algo a água cair ou outro fraco disperso, mas isso também já é normal nos Açores. Quanto ao continente europeu, aqui vemos que temos já também temperaturas mais baixas, com períodos de céu muito nublado e a exceção vai para Berlim, Praga e Roma, onde teremos precipitação da parte da tarde. E são estas as previsões, João. Obrigado, Pedro. Até amanhã. Até amanhã. 9h48.